A vacina imuniza contra três tipos de vírus, o H1N1, o H3N2 e o influenza do tipo B. A Secretaria de Saúde pede aos idosos acima de 60 anos e aos portadores de doenças crônicas que levem o documento necessário na hora da imunização. Nesta campanha, além de indivíduos com 60 anos ou mais de idade, serão vacinadas as crianças na faixa etária de 6 meses a menores que 5 anos, as gestantes, as mulheres com até 45 dias após o parto, os trabalhadores da saúde, professores, indígenas, grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, os adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas sócio-educativas e a população privada de liberdade, além dos funcionários do sistema prisional. Para os acamados e em situação de home care, o responsável pelo paciente deve comparecer à sala do órgão, que fica no centro de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. É necessário levar o documento de identificação.